De volta com o SET Experience Academy, você está na trilha Tecnologia e Negócios. Continuamos o nosso bate-papo com Manuela Vilela, gerente de parcerias YouTube Brasil. Manu, e você acha que agora a gente está vivendo um momento em que existe uma concorrência muito grande pela atenção? Porque já que todos estão em casa, ou você está trabalhando, ou você está sendo bombardeado por vários flushes, várias lives. Então, é difícil você ter um intervalo de tempo para aquilo que era o consumo do teu entretenimento, porque a rotina mudou para a grande maioria das pessoas. Ou seja, quase em todas as plataformas de distribuição de conteúdo houve essa característica do aumento da audiência, mas não necessariamente um aumento de receita. Mas olhando para os youtubers, como eles fazem? Qual é a receita de sucesso para eles, para que eles consigam manter o engajamento nesse nível de concorrência que nós temos hoje e permanecerem relevantes? Eu acho que o grande segredo aqui é o criador de conteúdo, independente da plataforma, entender hoje qual é a jornada do usuário. A jornada do usuário era uma antes da pandemia, mudou completamente com a pandemia. Dentro do YouTube, a gente viu um crescimento exorbitante da audiência vindo de TV. E quando eu digo é TV, o device, o aparelho. Então, como as pessoas, na verdade, estavam mais em casa, principalmente por conta das lives de música e etc., elas passaram a consumir YouTube muito mais horas do que consumiam antes através da tela da televisão. Então, o criador de conteúdo, ele precisa entender essa jornada do usuário. Em que momento eu estou no celular? Em que momento eu estou na tela maior? Em que momento eu estou trabalhando ou estudando? Eu falo com o público mais velho? Será que o meu vídeo é lançado às 11 da manhã? É bom? Será que o meu público está trabalhando nesse horário? Em que momento esse usuário consome vídeos curtos? Como é que eu consigo passar a minha mensagem em um vídeo de 30 segundos? É mais tarde? É mais cedo? É no celular? É na TV? Então, entender essa jornada do usuário é, acho que é o principal ponto hoje em dia, tanto para marcas quanto para qualquer criador de conteúdo. E saber, obviamente, com quem você está falando. Ter uma permanência, uma permanência estratégica em todas as redes. Então, de novo, qual é o meu momento e qual é a minha mensagem em um vídeo curto? Qual é o meu momento e a minha mensagem em um vídeo mais longo? Qual é a minha persona no YouTube? Qual é a minha persona no Instagram? Qual é a minha persona no TikTok? E que momento, eventualmente, eu preciso lançar mão de um contexto mais profissional e mais business? Eu vou para o LinkedIn e construo, na verdade, uma rede completamente diferente do que eu tenho na minha rede de usuários e de fãs. Então, é um pouco isso. É tentar mapear com quem você quer falar, quais são esses momentos diferentes. Entregar as mensagens adequadas em cada um desses momentos. Esse entendimento da jornada de consumo, a voz que você vai ter em cada uma dessas redes sociais. Porque não é uma tarefa fácil, né, Manu? Não, não é uma tarefa fácil. Os grandes criadores de conteúdo já têm equipes pensando nisso. Então, você vê vários youtubers falando que criaram equipes dedicadas a só criar conteúdo curto. A ver o que é o meme, o que está sendo falado naquele momento. Como é que eles conseguem responder de uma forma rápida. Óbvio que eles são estruturas e já são negócios, né? Então, existe um time que também pensa no modelo de monetização. O YouTube tem um modelo de negócio tradicional da monetização através dos anúncios. Então, parte da receita dos anúncios que é gerada no canal daquele criador, o criador fica com essa receita. Mas, há muito pouco tempo, a gente começou a lançar produtos que a gente chama de monetização alternativa. O que são esses produtos de monetização alternativa? São monetizações que vêm não de receitas de anúncio, mas de outras receitas, principalmente relacionadas à interação com o fã. Então, o fã, na verdade, consegue retribuir, né? Pagar ao criador de conteúdo por um conteúdo exclusivo, por exemplo. Que é o que a gente chama dentro do YouTube do clube de canais. Então, você assina um canal, você paga mensalmente ali uma mensalidade e isso gera uma receita grande para o criador de conteúdo. Há as lives que bombaram agora na quarentena, mas que a gente já vem fazendo há algum tempo. Existem vários recursos dentro da live onde também você consegue mandar uma mensagem para o seu criador. Você consegue mandar um super sticker, que é um emoji grandão, super animado. Você também paga por esse conteúdo e esse valor vai para o criador de conteúdo. Então, é um modelo de negócio que também exige dos criadores terem uma estrutura ali, não só do branded content, né? Da criação para as marcas, mas também pensar nesse novo modelo de monetização alternativa. A TV acabou de completar 70 anos, né? Imagina que por décadas você teve um modelo quadrado, não no sentido pejorativo, mas quadrado que tudo caminha direitinho, né? Começa aqui, termina ali, tudo dá certo. E, de repente, isso tudo foi meio virado de cabeça para baixo. E o desafio desses atuais executivos é como você pegar uma empresa tradicional que tem uma mentalidade, uma cultura tradicional. Você, na realidade, mexer com a cultura de um modo geral para que você possa preparar novas capacitações e fazer frente a esse universo do digital como um todo, né? E alguns desses grupos, eles veem que a estratégia de parceria com as big techs, e olhando especificamente para a Google, para o YouTube, faz sentido. E outros entendem isso como modelo, eventualmente, de concorrência de audiência. No teu olhar, Manu, com tantos canais de sucesso, com tantos youtubers, o que você poderia sugerir ali? Olha, gente, isso aqui talvez dê certo. Qual seria o teu aconselhamento aí para os grupos tradicionais, Manu? É interessante você falar que a TV está fazendo 70 anos e o YouTube fez 15 anos esse ano, né? Então, ainda é um adolescente, assim, no meio ali do processo de conhecimento. Muitos dos youtubers mais antigos, que estão há mais de 10 anos na plataforma, utilizaram a TV ou já estiveram na TV no passado e utilizaram na linguagem que aprenderam lá para começar a criar conteúdo aqui dentro do YouTube. Então, acho que da mesma forma que houve essa adaptação, exatamente agora é esse oposto que a gente está vendo. São as grandes emissoras tentando adaptar essa linguagem a esse novo momento. O que eu falo, eu não enxergo de jeito nenhum como concorrência, pelo contrário. Eu acho que se eles pensarem numa estratégia de complementariedade, é a melhor coisa que tem. Porque, de novo, a gente volta para a jornada do consumidor, a gente volta para a jornada do usuário, né? Se você quer entregar uma mensagem numa novela, numa série, Por que não você colocar, de repente, o por trás das câmeras, o making-off dentro do YouTube? Principalmente para o público infantil juvenil. O SBT fez isso muito bem no passado, né? Explorando essa comunicação complementar de uma forma muito inteligente. Porque quando a novela não está no ar, o personagem continua vivo, o personagem continua ali trocando com uma linguagem proprietária que na novela ele não vai conseguir ter, mas no YouTube ele vai conseguir ter. Então, existem milhares de formas. Eu só dei um exemplo aqui. Então, é um olhar novo, na verdade, para a criação de conteúdo. E, ao mesmo tempo, assim, você vê também o inverso acontecendo com os youtubers. A alegria que eles têm de participar de um programa de TV, de serem convidados para fazerem uma novela. Então, é isso. Acho que se eu tivesse que dar uma dica para os veículos mais tradicionais, é... Estudem, assistam o YouTube, não só no Brasil. Assistam canais de fora. Pesquisem. Tentem entender o porquê daquele canal faz sucesso. Com quem aquele canal fala. Conversem com criadores de conteúdo. Percebam a autenticidade, a forma genuína como esses criadores de conteúdo conversam com a audiência. E tentar adaptar um pouco do conteúdo que eles têm mais tradicionais para as plataformas. E aí, não só para o YouTube, né? Mas para as plataformas digitais. Manu, o papo está super legal. Mas para a gente poder encerrar aqui. E como a temática desse nosso papo tem a ver com os criadores, né? Se manterem relevantes nesse momento de pandemia. Eu acho que você pode dar um fechamento com a temática. Muito bom. Eu acho que a gente falou muito aqui hoje em entender a audiência. Com quem você está falando e que mensagem você quer entregar. Muitos criadores de conteúdo que já estão desde o início do YouTube, né? Há muitos anos também precisaram mudar. Porque a audiência foi amadurecendo e não necessariamente o que eles conversavam e entregavam há 5, 10 anos atrás continua relevante para a mesma audiência. Então, é isso. Criar conteúdo não existe uma fórmula perfeita. E nem essa fórmula vai funcionar ao longo de muitos anos. Então, exige muito estudo. Olhar muito as tendências. Utilizar ferramentas que o universo digital te permite. Olhar os seus números. Olhar o que está funcionando, o que não está funcionando. Corrigir, entender, na verdade, que hoje a monetização não vem só dos anúncios. E, na verdade, a pandemia está aí para mostrar para a gente que a gente precisa mudar a todo momento. Então, abracem os desafios e pesquisem. Manu, mais uma vez, super obrigada, viu? O prazer foi meu. Super obrigada. Valeu, pessoal. Tchau.